Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o caso do jogador Hulk que acabou se separando da mulher e ficou com a sobrinha dela Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na índice de filmação, vários links sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Hoje eu vou conversar sobre o jogador Hulk que se separou da mulher dele estava com ela há mais de 10 anos até, tem filhos com ela e acabou ficando com a sobrinha dela Essa sobrinha dela era muito chegada na família, então a mulher do Hulk inclusive ajudou enfim, era uma pessoa que sempre estava ali, inclusive o Hulk e a ex dele foram padrinhos no casamento dela ela também já se separou do antigo relacionamento dela e agora está com o Hulk Essa questão causou um incômodo familiar muito grande, porque a esposa, agora ex do Hulk, é muito bem inquista na família inclusive ajudou outros membros da família, ajudou essa sobrinha e as pessoas estão vendo isso como uma trairagem Eu não vou julgar aqui o que a pessoa fez, se é bom, se é ruim, mas eu quero levantar uma reflexão aqui Quando a gente lida com alguém próximo à família, uma tia, alguém próximo que a gente tenha um carinho sempre a gente tem que pensar nas consequências que isso vai ter, se vale a pena investir a nossa libido, nosso desejo nessa relação porque veja bem, era a tia dela, ela vai causar muita tristeza, não só na tia como na família inteira porque está envolvendo toda uma família aí, inclusive essa ex do Hulk e o Hulk iriam se casar oficialmente agora em dezembro eles iam legalizar a situação aí, porque eles estavam há muitos anos juntos, mas não era oficial, enfim e aconteceu todo esse reboliço, né e ela chegou a falar que isso tinha que acontecer, Deus quis assim na verdade, Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas, né tem muita gente que fala até assim, ah, será que pode se relacionar com um ex de amigo? gente, cada um é cada um, né, mas se é seu amigão mesmo, e se ainda, se foi a outra pessoa que pediu para se separar o outro ainda deve estar magoado, né será que vale a pena eu quebrar uma amizade aí por causa de uma pessoa? no caso dela, ela fala, Deus quis, mas será mesmo que foi Deus que quis? será que ela não teria a escolha de falar, não, você é o meu tio, eu gosto muito da minha tia a gente sempre tem escolhas, sempre tem e a gente nunca pode falar assim, ai, não deu para evitar sempre dá para evitar a gente quebra o desejo ali no começo porque tudo começa aqui você vai maquinando, vai pensando, vai fomentando o seu desejo se é uma pessoa que é próxima da família e você sabe que vai causar dor para, vai ter outra pessoa na sua vida depois, vai chegar uma pessoa bacana não vale a pena todo o sofrimento causado para viver um relacionamento será que vale a pena mesmo ficar de mal com a minha família inteira por causa de um macho? né, o que você acha mãe? tô, não, não não vale a pena, porque é um relacionamento que já começou mal eu acredito muito nisso as coisas elas tem que começar de uma forma orgânica, natural, de uma forma saudável se já está começando mal, o cara é o ex da sua tia, da sua tia querida para mim, pessoas assim, próximas assim, não tem nem como você ter um relacionamento porque fica uma situação indigesta nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e tem como frear assim, porque não somos animais irracionais a gente tem pensamento, a gente consegue pensar nas consequências isso é uma coisa que não se faz eu vejo como trairagem dupla porque assim, não é qualquer pessoa que fez isso com ela foi a sobrinha dela que ela tanto amava e o marido também, né, e quem garante que trabalhando com hipóteses, certo? porque eu não posso afirmar nada mas quem garante que antes já não rolava alguma coisa também, né que o desejo ele não nasce do nada, né a gente sabe que ele precisa de estímulo mas obviamente são conjecturas não estou afirmando nada, até porque não estava lá para saber a reflexão que eu quero deixar aqui ex-namorado de amigo, né cara, não vale a pena não vale a pena perder amizade por homem, por mulher que já se relacionou com um amigo ou com parente seu tem outras pessoas aí no mundo sabe que você pode se relacionar né, para causar aquela situação aquele desconforto é melhor? não, né ainda mais quando tem filho ainda, né o Hulk até falou que tentou aí um acordo com ela ia dar parte das propriedades para a ex dele, a ex mulher inclusive 100 milhões de reais também só que ela foi para um âmbito aí jurídico não aceitou ela aparentemente está magoada e com razão porque também a gente confia, né era sobrinha dela confiava muito cuidado também, gente às vezes o inimigo está mais próximo do que a gente imagina claro que nesse caso o maior culpado disso tudo na minha opinião é o Hulk porque o Hulk era o marido dela ele que respondia e que tinha aí a maior responsabilidade só que nesse caso a sobrinha estava também dentro do seio familiar então eu vejo como uma trairagem dupla do Hulk e dessa sobrinha que não é qualquer mulher que estava na rua é uma menina que ela provavelmente colocava dentro de casa que confiava, entende? então muito cuidado às vezes, sabe? tá muito difícil hoje em dia de confiar tá muito difícil, gente tá muito difícil mas o que vocês acharam dessa situação? me deixem aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para conhecimento do meu canal aqui no YouTube tem aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se espero que você já estará inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau tchau